Foi na rodovia PR-566, na comunidade de Barra Grande, onde diversos caminhões já tombaram, inclusive deixando vítimas fatais. O acidente aconteceu perto das três da tarde, com esse caminhão emplacado em Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, carregado com mármore. Ele tombou, atingiu um poste da rede elétrica, deixando os moradores da comunidade sem luz. O motorista, Fernando Bino Ferrari, 32 anos, ficou preso nas ferragens e sofreu ferimentos considerados moderados. O médico do SAMU monitorou a vítima, enquanto os socorristas do Corpo de Bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento com o apoio de um guincho. O homem foi encaminhado ao hospital, onde se recupera dos ferimentos.